Bom, a gente convocou a imprensa para dar uma resposta, né, em razão da repercussão que deu um caso recente em Moriáé, um caso que suspeitou-se de um homicídio, um feminicídio, mas enfim, depois de uma longa investigação, uma situação inuciosa, estou aqui com o Dr. Rodrigo, que é o médico-legista, o perito de local, infelizmente, não pode estar presente, e a gente concluiu que nesse caso, um caso bem emblemático aqui em Moriáé, a situação realmente não é de homicídio, não existem características técnicas que possam levar para esse lado, fazendo com que a gente conclua pelo suicídio mesmo. O Dr. Rodrigo também pode auxiliar aqui nas respostas, em alguns questionamentos, mas o que a Polícia Civil tem para dizer é que realmente o caso é de suicídio. Esse caso foi uma morte onde foi, em primeiro momento, desde o início desse quadro, o laudo inicial da necrópsia apontava por uma morte por asfixia. Essa asfixia era compatível com o que se tinha de levantamento de local e com o que a doutora estava também já fazendo a sua investigação. Por ser um caso de grande repercussão na cidade, foi colhido materiais enviados para o MLBH, onde a gente fez uma série de outros exames que alicerçaram a hipótese de suicídio. No caso, a conclusão que a doutora Natália chegou após juntar todos esses dados, o laudo de local, o laudo da necrópsia e todas as demais partes do inquérito dela, foi isso. A necrópsia, o laudo inicial, é de uma clareza solar quanto à questão da asfixia. A causa morte dela foi a asfixia mecânica, com constrição do pescoço com laço, enforcamento, igual estava no atestado de óbito dela. Tinha sinais clássicos no corpo de asfixia, que é o sinal de tardier, que é uma mancha que dá nos pulmões e no coração, e não tinha nenhum sinal de violência nesse corpo. Nada de violência externa, foi coletado material de DNA de sumbo e ugeal, exames toxicológicos, como já havia dito anteriormente, e até agora alguns ainda estão em andamento, os outros já foram concluídos e não deram nada. Então, de posse desse laudo do IML com local de perícia, a doutora Natália chegou à conclusão que ela está passando para vocês. E, infelizmente, teve muito mais boatos e fake news do que realmente o que foi se noticiado certo.